Não pode puxar, muito só cai de cabeça. Ah, avião. Ah, avião. Ah, avião. Chegou, avião. Mais avião. Mais avião. Ele vai cair, ele vai cair. Vamos fazer. É assim. Pietro de Deus, você vai cair, filho. Mãe, ele vai cair de cabeça pra frente. Segura esse menino direito. Ele tá com medo. Ai, meu Deus do céu. Mais avião. Dá a mão. Solta a mão. Não, solta a mão não. Não, solta a mão não. Pode parar com isso, não vai dar tchau não. Não, não, não. Dá a mão pra vovó, dá a mão pra vovó. Segura a mão, não o pé. Ele vai cair. Ó, eu tô falando. Segura a mão. Pietro. Então vamos fazer um... Como é que a gente fala? Não vai fazer nada não. Segura esse menino direito. Nós vamos fazer alguma coisa e apresentar lá no Faustão. Na feira no Faustão. Você vai ver o que você vai apresentar no Faustão. Se você não segurar esse menino direito. Segura. Não, eu vou parar.